Oi gente, tudo bem? Meu nome é Levi Salles e este é meu canal. Hoje estarei ensinando vocês como tá fazendo um incrível pão sem sovar. Gente, ele fica pronto muito rápido, você não precisa ir sovando e vejam só, ele fica bem bonito, fica bem macio, bem fofinho, é simplesmente incrível gente. Então gente, dando início a nossa receita, aqui em uma bacia eu vou estar acrescentando 360 ml de leite, leite em temperatura ambiente gente, pode ser o leite de sua preferência, animal ou vegetal. Aqui gente, eu tenho duas colheres de sopa de margarina derretida, vocês podem estar derretendo no fogo ou no micro-ondas você tem que esperar ele esfriar, dois ovos, agora vamos estar acrescentando aqui, duas colheres de sopa de açúcar, duas colheres rasas, uma colher de sobremesa de sal, 10 gramas de fermento biológico seco, aquele que vem do pacotinho, gente, é um pacotinho daqueles. Bom gente, depois que vocês baterem bem tudo, nós vamos estar acrescentando aqui, gente, três xícaras de farinha de trigo. A minha xícara, gente, ela é de 200 ml. Aí eu vou acrescentando aos poucos e vou mexendo vigorosamente. Bom gente, então vocês vão mexer bem a massa de vocês por uns três minutos aproximadamente. Não precisa sovar, gente, porque esse é um pão de massa mole, então não precisa sovar. A massa, gente, ela fica assim, nem tão mole quanto a de um bolo, mas também não fica dura que nem a de um pão comum. Vejam só como ela fica, ela fica uma massa bem elástica, um caimento assim. Bom, aí a gente vai estar colocando aqui a forma, deixar crescer e depois levar para a forma. Bom gente, então meu pão já ficou aqui crescendo. Agora eu vou retirar ele do meu microondas, que foi onde eu deixei descansando. Vejam só, gente, o quanto que ele cresceu. Agora eu vou estar levando ele no forno, para pré-aquecer por 10 minutos a 180 graus por 45 minutos. Então eu tirei uma fatia aqui, agora eu vou estar passando uma manteiguinha. Olha só, gente, derretendo a manteiga, ele ainda está bem quentinho. Eu acabei de tirar ele do fogo, gente. Tem gente que gosta de esperar, gente, mas eu gosto de comer ele assim, do jeito que sai do fogo. Vou estar experimentando aqui para vocês. Gente, fica muito gostoso. O sabor fica bem gostoso, gente. Fica com um docinho assim de leve, mas não fica predominante. Fica bem gostoso. A manteiga também dá um saborzinho bem interessante. E, gente, ele fica parecendo um pão sovado. Ele não perde em nada num pão sovado. Eu particularmente acho até mais gostoso, porque eu acho que ele fica mais úmido assim, a massa mais molhadinha. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Se inscrevam aqui no canal e acionem o sino das notificações para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos se vocês gostaram. E me sigam aqui nas redes sociais, que vão estar linkadas aqui embaixo na descrição, junto com os ingredientes dessa receita. Foi isso, gente. Tchau, tchau.